Boa galera, estamos aqui pra gravar mais um vídeo Eu tô falando no AMEGA3 Vamos abrir o laboratório Oh caramba Mais créditos Meu crédito tá acabando já Inflação Deve ser o Connor Vou acender e pegando meus créditos Que conhecemos o Connor Vamos abrir uma janela anônima Padrão Ok Aqui vamos alterando performance de aplicativos Isso é importante Prática de DevOps Vamos alterar logs Qualquer outra informação Com o computador de forneça Vamos aqui Download Vai ser usado Cloud Shell Porque isso daqui são comandos de terminal Mas em resumo pessoal Isso é bem importante Porque É uma prática essencial de DevOps Pois permite monitorar Analisar E otimizar Desenvolvimento Ficativos Melhorar a confiabilidade Exprimibilidade E etc E Quando se fala confiabilidade Melhorar Você pode lembrar da LGBT Senão você pode lembrar Dos hackers No Mozilla Também é importante Para tomar decisões Pessoal Decisões De você adivinhar em dados Formos BI Business Intelligence Isso também é uma melhor experiência Pessoal do usuário Contra para a empresa Também A maior segurança Melhor alinhamento Com os objetivos Do negócio Seja Recentes Antigos Novos No Javascript Estava desabilitado Esperar abrir Perdi a cápsula De uma Amiga 3 Agora está aqui Maluco tem 20 anos De uma Amiga 3 Temos 17 anos Colesterol Que Não vai fazer curso de BI Não, se colesterol Fazer curso de BI Está fudido Vou falar a verdade Vamos esperar Cloud Serviços Habilitando Cloud Google Apps Ponto Ponto Vamos esperar Precisando circular No repositório Deu um erro Já E Rostra habilitar Os dois Vamos esperar Vamos ver Vamos ver Criando de ponte, crenciais, vestido de monitora e ponte, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok Vou dar um flash aqui Obrigado E caramba, hein. Vamos ver o botão de anônimo. Avançar. E a triptica que não sabe, uma linguagem de alto nível, levemente tipada. Curiosidade que todo mundo fala que Python é fortemente tipada. Não sei falar de cabeça, senão não vai aumentar. Mas depois eu vou ver. Vou passar pra vocês também. Aqui, expliquei. Vou autorizar. Mais uma vez. Agora foi. Aqui não vai entrar em uma parça. Vai dar um clone. Ou seja. A aplicação que está aqui não vai trazer. Aqui não vai entrar nela. Se eu não me ilusou aqui, deve ser rápido, na verdade, né. Mas... Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos pôr na outra. Gcp debug. Vamos esperar. O dano. Deu como um bom. Curioso. O louco. Ó. Quero ver o código dela depois. Pra quem não sabe o Flash, que é um framework. Mas foi um framework que foi feito meio de brincadeira. Então... Tá usando o PESC ou... Uau. Tô muito posicionado, esse daqui pessoal deve ser de uso. Não deve ser de uso, deve ser só uma página pequena, um blockfileor também, o blockfileor já vai pré-configurar comandos para o nosso container, é esse não, deixa eu ver aqui, é, não deixa eu ver aqui, é, não deixa eu ver aqui. Gente, me empai. Vamos instalar como operador principal da mapa, que deu errado, né? Vamos instalar como operador principal da mapa, que deu errado. Vamos instalar como operador principal da mapa, que deu errado. Não vai dar errado, porque já são todos comandos pré-configurados. Deixa eu falar, hein? Lembra do editor mesmo. Vamos instalar como operador principal da mapa. Pronto, acabei de apagar as duas páginas. Pronto, vou fazer o procedimento de novo, já está habilitado, mas eu vou de novo. Vou esperar essa parte que limar um pouco, se quiser pular pra frente, é o que eu recomendo. Pronto, vou fazer o procedimento de novo. 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 Pronto, eu vou fazer o procedimento de novo. Se inscreva no canal! Só aqui, nós vamos ver... Olha o jeito, já... com o meu emac, vou usar esse comando, além que a maquina deve ser o windows, com o livro cara, porque eu não gosto de baixo, eu não gosto de baixo, eu não gosto de baixo eu não gosto de baixo, eu não gosto de baixo eu não gosto de baixo, 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 só isso não gosto de baixo, é só o meu emac, não gosto de baixo, mas eu quero ver o Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.